Boa tarde, quarta-feira 28 de dezembro. As perspectivas para a pecuária de corte nos próximos anos são muito favoráveis. É o que mostra o relatório BB Investimento. O relatório aponta a retomada das importações brasileiras de carne bovina pelos chineses. Nós vamos falar desse dado, relatório Perspectivas 2003, divulgado recentemente. Na quarta semana de dezembro, a balança comercial brasileira registrou superávit de R$ 198 milhões. No mês, o saldo é positivo de US$ 2,2 bilhões e no ano, saldo positivo, perto de US$ 60 bilhões. Até agora, neste mês, o Brasil exportou 116.630 toneladas de carne bovina natural. Alta de 24% na média diária comparada à média do mesmo mês do ano passado. Aqui no programa, você acompanha a análise de 2022 para segmentos do agronegócio no país. São alguns dos assuntos que você vê a partir de agora, no Mais Pecuária. Música 4 horas e 55 minutos no horário de Brasília. Você assiste também ao vivo ao Mais Pecuária no Facebook do canal do Boi ou no nosso portal sba1.com. Criadores encerram o período da estação de monta ou estação reprodutiva. Será que esses produtores investiram em boas condições para ter o máximo de rendimento na estação? É o que aborda a repórter Caile Rodrigues. A estação de monta de bovinos, que no Brasil ocorre entre outubro e janeiro, é uma prática que favorece o potencial reprodutivo dos animais. O período, caracterizado por chuvas constantes e abundância de forragens, proporciona melhores condições corporais e nutricionais para que as vacas, em fase de acasalamento, voltem a ciclar e conceber. É importante ressaltar que uma atividade de cria, ela terá sucesso quando ela consegue, ano a ano, incrementar a sua taxa de preenesse, a taxa de nascimento de bezerros e o peso dos bezerros desmamados. Isso gerará para ela, consequentemente, uma maior receita e, consequentemente, se busca aí uma maior lucratividade. No entanto, é importante ressaltar que alguns cuidados devem ser levados em consideração e nós sabemos que os pecuaristas vêm, anualmente, melhorando os seus resultados e isso vem acontecendo por meio da estação de monta. Para obtenção de resultados eficientes, são necessários pastagem de qualidade, fêmeas com peso ideal, sanidade e suplementação mineral adequada. Considerar o escolho de condição corporal daquelas fêmeas que entrarão na atividade e na estação de monta. Porque, muitas vezes, essa fêmea veio com um período seco e ela perdeu peso e, se ela estiver com um escolho corporal inadequado, isso, consequentemente, prejudicará a oportunidade desse animal vir a emprenhar durante a estação de monta. Outro aspecto fundamental é que essa estação de monta ocorra cada vez num período mais curto. O zootecnista explica ainda que a redução do período proporciona fêmeas emprenhando mais cedo, o que reflete em bezerros nascendo mais cedo e tendo a oportunidade de desenvolvimento rápido. E terão mais oportunidade de se desenvolver. Quando eu tenho uma estação de monta estruturada de novembro a janeiro, por exemplo, e nos primeiros 45 dias eu tenho o maior número de fêmeas prens, isso significa que elas terão um maior tempo de forragem de bom valor nutricional, uma vez que ela estará num período chuvoso. Consequentemente, o desenvolvimento fetal se torna mais eficiente e quando houver o nascimento desse bezerro, ele vai iniciar a ingestão de alimento volumoso de maior valor nutricional, porque vai coincidir com o início da estação chuvosa do ano seguinte. De Campo Grande, Caile Rodrigues. Os analistas e consultores do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estimam que no ano que vem o brasileiro vai consumir mais leite e com isso recuperar a queda de demanda que o setor enfrentou este ano. É o que aponta um relatório do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, divulgado nesta semana. De São Paulo, Walter Puga Jr. tem mais informações. Tanto a produção como o consumo de produtos lácteos de leite, enfim, no Brasil, foram muito menores em 2022. Mas a perspectiva será melhor em 2023, segundo o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que tem um escritório sediado em Brasília. O Escritório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, em Brasília, estimou num relatório divulgado recentemente que a produção de leite no Brasil deverá cair cerca de 5% este ano para 23,7 milhões de toneladas. No mesmo documento, os americanos dizem que para 2023, no entanto, a projeção é de crescimento de 3,6%. O Brasil deverá produzir 24,5 milhões de toneladas de equivalente leite, ou seja, a produção brasileira vai aumentar. Em relação ao consumo este ano, lógico, como se sabe, houve um recuo. Um recuo que os americanos estimam em 4% este ano. Agora, para o ano que vem, a estimativa dos americanos é de que haverá uma alta no consumo de aproximadamente 3%. Para os demais produtos lácteos, como queijo, leite em pó e até mesmo manteiga, o Departamento de Agricultura do governo americano informa que a produção diminuiu mesmo em 2022, entre 1% até 5%, em razão dos elevados custos de produção, da baixa disponibilidade de leite, e mais do que isso, a redução da demanda pelo consumidor brasileiro diante de problemas econômicos claros. O poder aquisitivo da população recuou. Agora, parte dessa queda na produção, segundo os norte-americanos, será recuperada em 2023, já que a disponibilidade de leite aumenta, enquanto a demanda do consumidor se expande. Ou seja, os norte-americanos creem em uma melhoria de consumo da população brasileira diante de uma melhoria na situação econômica. Agora, o consumo desses produtos terá uma queda agora em 2022 de 3% a 6%. Portanto, é de se esperar mesmo que os dados mostrem aí uma recuperação só em 2023. O setor de lácteos brasileiro continuará enfrentando, dizem os norte-americanos, os desafios dos altos custos de produção durante todo o próximo ano, além de condições climáticas e econômicas ainda imprevisíveis. De qualquer modo, eles veem como positivo para o setor de produção de lácteos e, lógico, para o produtor de leite no campo, melhorias no ano que vem. É esperar para conferir. Walter Puga Jr. de São Paulo. E no estado de São Paulo, a campanha de vacinação contra a febre aftosa, que terminou no último dia 17, atingiu mais de 99% do rebanho. Veja mais com Gustavo D'Angelo. Terminou no último sábado a campanha de vacinação contra a febre aftosa aqui no estado de São Paulo. De acordo com o último relatório do GEDAV, o Sistema de Gestão de Defesa Animal e Vegetal, mais de 99% do rebanho paulista recebeu o imunizante. Mas ainda há produtores inadimplentes quanto à declaração da vacinação. A Coordenadoria de Defesa Agropecuária informou que suas regionais têm até 20 dias para regularizar a situação junto aos produtores. O produtor que não realizou a vacinação está sujeito à multa de 5 FESP por cabeça. Já o produtor que adquiriu a vacina, mas não declarou, está sujeito a uma multa de 3 FESP por animal. O valor de cada unidade fiscal do estado de São Paulo é de R$ 31,97 para o ano de 2022. De Arassatuba, São Paulo, Gustavo D'Ângelo. De acordo com a estimativa divulgada no terceiro levantamento do EMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, o número de bovinos em confinamento neste ano deve chegar a 704 mil cabeças em Mato Grosso. Valdir Pacheco tem as informações. Alguns fatores têm influenciado os pecuaristas na tomada de decisão sobre confinamento de bovinos no estado de Mato Grosso. Entre as principais preocupações, destaca-se o preço da rouba do boi gordo que tem registrado queda nos indicadores. No período de entre-safra, em que normalmente os preços são ajustados para cima em consequência da menor oferta, neste ano o comportamento foi ao contrário e as cotações foram pressionadas ainda mais no período. De acordo com o terceiro levantamento feito pelo EMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a estimativa de confinar em 2022 chega a 704 mil cabeças. Se comparar a estimativa do segundo levantamento realizado em julho, quando a previsão era em média 647 mil animais, houve um aumento de 8,81%. Dentre as razões que motivaram esse aumento, uma delas foi a desvalorização nos preços dos animais de reposição e a queda nos preços de alguns insumos. Tudo isso somado trouxe boas perspectivas para a pecuária no estado. Para realizar este levantamento, o EMEA contou com a participação de 133 propriedades no estado. Dos entrevistados, 60,1% informaram que confinaram em 2022 e 39,8% relataram que não irão realizar o confinamento. A região médio norte de Mato Grosso ainda lidera o volume de animais, somando 156 mil e 400 cabeças, diferente da região norte, que chamou a atenção por recuar um volume de 33,3%, se comparado com o levantamento anterior, somando 24 mil animais. A expectativa da entidade é que o volume maior de animais seja entregue em dezembro do corrente ano de aproximadamente 14%, considerando que o mercado futuro aponta para a valorização dos preços nesse período, um reaquecimento da demanda interna em virtude das festivas de final de ano e, consequentemente, menor oferta de animais no sistema a campo. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. Hoje, quarta-feira, vamos saber qual touro do Genética BR está com sêmen em promoção. E ação touro do dia para você, hoje, especialmente, trazendo esse baita raçador. Dá uma olhada, meu amigo. É dólar, FVC. É o lote número 216. Fazenda Vera Cruz, trazendo para você. Olha que oportunidade. Um filho do Saladim, RMVC, na Eravada, que é 1713, que traz na linha materna o sangue do grande Legate MJ. Olha aí que oportunidade, hein? Lembrando que o touro do dia de hoje, ele encerra à meia-noite e aí, se você não confirmar, você acaba perdendo a grande oportunidade. Confirma lá, touro do dia, Dólar, FVC. Olá, eu sou o agronegócio. Em 2022, fui responsável por muitas boas notícias. Recordes de produção, força na exportação, peso pesado na balança comercial e na geração de empregos. Mostrei a capacidade de nosso país e despertei ainda mais em todo brasileiro o espírito de lutar por um Brasil cada vez melhor. Mas não é para falar de números que eu estou aqui. É para falar do quanto me preocupo com você. cuido da sua saúde, cuido da sua saúde, cuido da sua saúde, alimentação, transporte e até da sua aparência. Enfim, em tudo o que você precisa, lá estou eu, o agronegócio. Inclusive nas festas, onde tem comemoração, tem agro. E é esta força que transforma, que alimenta nações e que move a economia de todo o país que eu desejo que esteja presente nos 365 dias do ano de 2023. comemora este novo ciclo com a certeza de que não paramos para que você possa continuar sempre. Boas festas e feliz ano novo. SBA. Ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. O mercado dos cavalos está em destaque depois do intervalo comercial. 5 horas e 10 minutos, horário de Brasília, mais pecuária volta com imagens ao vivo do céu de Viradouro, São Paulo. Neste momento, céu claro, com algumas nuvens, sol, temperatura já oscilou entre 22 e 30 graus agora à tarde no município. Em seus muitos segmentos, o mercado de cavalos tem impulsionado o agro brasileiro. O Estado de São Paulo é um dos grandes responsáveis pelo crescimento. Há, inclusive, uma cadeia produtiva com forte atuação ao redor da criação, do treinamento e comércio de animais de raça. Veja mais com Gustavo D'Angelo. Estima-se que a indústria do cavalo movimente todos os anos cerca de 30 bilhões de reais na economia do país. O plantel nacional conta com mais de 6 milhões de animais. Só da raça quarto de milha são 650 mil, de acordo com o levantamento da ABQM, associação que representa a raça. São Paulo lidera o ranking nacional do plantel, com mais de 266 mil e 700 equinos da raça quarto de milha, seguido do Paraná e Minas Gerais. O estado de São Paulo foi o estado que teve o primeiro quarto de milha, através da Swift King Ranch, que trouxe, se instalou em Martinópolis e trouxe o primeiro cavalo quarto de milha para o Brasil. E, desde então, a significância do estado como a maior em porcentagem hoje de cavalos do estado de São Paulo. e ela é realmente uma mola propulsora disso tudo, mas temos os outros estados crescendo muito e cada estado com a sua identificação de modalidade. Todos os anos ocorrem inúmeros eventos e leilões em diversos estados brasileiros. Uma verdadeira cadeia produtiva que se desenvolve e gera impactos positivos no setor. De acordo com o vice-presidente da ABQM, o mercado do quarto de milha nunca esteve tão aquecido. Em vários estados que não tinha o quarto de milha hoje tem, tem provas, né? E é o que eu falei para você, Rio Grande do Sul com laço comprido, o Nordeste todo com a vaquejada, e esse crescimento vem, um crescimento realmente acelerado, né? A gente consegue perceber bem isso com os números de inscrições de cada evento que vem aumentando. E esse aumento é em função de aumento de novos competidores também. Com uma premiação recorde de 3 milhões de reais, o Campeonato Nacional do Quarto de Milha que acontece aqui em Aracatuba até o próximo dia 24, mostra como o crescimento dos esportes equestres tem um forte impacto para toda a cadeia produtiva do setor no país. poder fazer um evento como esse com uma premiação milionária de 3 milhões distribuído entre todas as modalidades nós estamos falando aqui de mais de 11.500 inscrições de mais de 2.800 animais que vão passar aqui pelo parque a gente tem que levar em consideração também não só os cavalos que passam por aqui mas a gente tem uma circulação de praticamente 2.500 animais bovinos que passam aqui para participar lembrando sempre que 100% desses animais todos cuidados por veterinários com médicos veterinários fazendo toda a parte de cuidado e bem estar desses animais para que a gente possa fazer um evento cada vez melhor. Cada evento deixa aqui em torno de 8, 9 milhões de reais para hoteleiras restaurantes postos de gasolinas supermercados enfim é importantíssimo para a cadeia e principalmente o quarto de milha então realmente mostra a punjança da raça quarto de milha De Araçatuba São Paulo Gustavo D'Ângelo Não são apenas os cavalos no Brasil também tem crescido o número de produtores que investem na criação de búfalas o leite apresenta um bom retorno que incentiva o criador Caile Rodrigues tem informações de um criatório que se destaca no interior paulista vamos ver O leite de búfala se destaca pelo seu sabor adocicado maior rendimento elevado teor de cálcio e fósforo baixo teor de colesterol só de potássio e ainda é fonte de vitaminas A, B2 e D O leite de búfala não só o leite mas como os derivados de búfala tem ganhado consumidores a cada dia não só por serem muito gostosos e estarem presente nas grandes culinárias mas também um advento importante pós pandemia é que as pessoas começaram a se preocupar muito mais com a saudabilidade dos alimentos que consomem então hoje a gente quer comer produto gostoso mas que também seja rico em nutrientes isso é casa muito bem com os derivados de búfala porque são produtos oriundos de um leite muito mais protérico com mais cálcio menos colesterol naturalmente a 2 a 2 e que é muito gostoso Há 22 anos esta empresa familiar é referência no mercado considerada uma das maiores empresas da América Latina vem conseguindo aumentar a produção de leite de búfala com investimento em tecnologia o crescimento foi de 50% em um ano o Vale do Ribeira lugar onde a empresa está localizada no interior paulista é o maior produtor de leite de búfala do estado de São Paulo a expectativa é que a venda do leite de búfala movimenta 40 milhões de reais em 2022 cerca de 26 mil litros de leite se transformam em vários tipos de derivados que são vendidos em todo o Brasil hoje a linha de produto é ampla nós temos cerca de mais de 45 iguais caús e atendemos diversos derivados de leite de búfala não são queijos mas também como manteiga requeijões e atendemos além de atender o Brasil inteiro atendemos a três segmentos ao food service atuando em pizzarias restaurantes e bares e também ao grande varejo onde são atendidos todos os consumidores finais através de canais de distribuição e de grandes revendedores a criação de búfalas atualmente a terceira atividade econômica do Vale do Ribeira região que concentra o menor PIB do estado de São Paulo a empresa que conta com serviços de aproximadamente 200 microprodutores consegue impactar direta e indiretamente a vida de mais de 5 mil pessoas além de tecnologia aplicada a empresa em 2021 em meio a pandemia investiu em outra planta no estado mineiro na região da canastra com 40% a sua bacia leiteira chegando a produção atual de cerca de 42 mil litros de leite por dia transformados em queijo e fazendo com que tenhamos muita segurança para atender os nossos clientes durante todo o ano inclusive pelo período de entre safra e clientes de todo o Brasil de Campo Grande Caile Rodrigues 5 horas e 17 minutos uma reportagem especial mostra o trabalho da Associação Pantaneira de Pecuária Orgânica e Sustentável a entidade foi criada há cerca de 20 anos 22 anos para ser mais preciso e se destaca na produção de carne orgânica no bioma pantaneiro em Mato Grosso do Sul veja no trabalho de José Cunha que visitou uma propriedade no bioma aqui em Mato Grosso do Sul Produzir com sustentabilidade essa é a frase mais ouvida e comentada nos últimos anos por quem está inserido no agronegócio hoje em dia em qualquer segmento seja na agricultura na produção florestal e até mesmo na produção pecuária esse conceito está mais do que incluído dentro dos sistemas de produção e cada vez mais os produtores rurais brasileiros estão adequados e adaptados a ele um desses modelos é a produção de carne orgânica no Pantanal que consiste em uma produção sem o uso de componentes químicos na nutrição e sanidade dos animais bem como na composição do solo e das pastagens o protocolo de produção orgânica está vinculado a uma lei uma lei federal essa lei é bastante restritiva ela obriga que o sistema de produção seja o mais natural possível então não pode ser utilizado nenhum tipo de produto químico nem no solo e nem nos animais grãos transgênicos também não podem ser utilizados ureia nem ureia pecuária nem ureia agrícola pode ser pode ser utilizada e os animais são criados e terminados preferencialmente a pasto então isso confere um sabor único para esse produto para essa carne já que a gente tem o processo de produção o mais natural possível o pecuarista Leonardo Barros é um entusiasta da produção de carne orgânica e sustentável ele segue a risca os protocolos da ABPO e por esse motivo é reconhecidamente um dos maiores produtores de animais que investem na atividade na região pantaneira ele destaca como um dos principais fatores para os bons resultados na produção a oferta de alimento para o gado na verdade produzir orgânico é não deixar o animal ter estresse nutricional o animal que come bem que tem abundância de alimento e água de boa qualidade é um animal que não fica doente portanto você não precisa dar produto químico para ele o criador destaca ainda que o bioma pantanal é essencial para essa produção em primeiro lugar o pantanal é um lugar muito saudável para o bovino e ele tem uma característica importante lá os animais não são adensados você tem uma quantidade de animal por hectare muito menor que do planalto isso evita a propagação de doença no pantanal você tem um regime de cheia e seca quando enche que tudo fica dentro d'água funciona mais ou menos como nos países temperados lá é a neve aqui para a gente é a água é a mata uma opção de propagadores de doença então isso é muito importante para os criadores pantaneiros que aderirem aos protocolos da ABPO a produção de carne orgânica pode render um desconto de até 67% no ICMS além de outras premiações e na produção da carne sustentável esse desconto também pode chegar a 50% o produtor de orgânico hoje ele recebe um desconto de 67% sobre o ICMS devido isso representa em torno de 3,35% de incremento sobre o valor da rouba e o produtor do sustentável do pantanal tem direito a 50% de desconto sobre o ICMS devido isso representa 2,5% de incremento sobre o valor da rouba que esse pecorista recebe pela venda da carne como é que está hoje o mercado da carne orgânica e como que a ABPO vê o futuro dessa produção esse mercado está em franco desenvolvimento a gente tem cada vez mais consumidores preocupados com o que eles levam para dentro da sua casa em relação a saúde da sua família tem também a preocupação cada vez mais frequente com a preservação do meio ambiente com os processos produzidos da maneira mais natural possível então a gente tem uma valorização cada vez maior de produtos que estão alinhados tanto com a preservação do meio ambiente quanto com a segurança alimentar Diante da oportunidade e dos benefícios de se produzir um produto com essas características levando em conta o valor agregado os criadores estão cada vez mais confiantes no sucesso da carne orgânica e sustentável no mercado brasileiro a gente tem um amor muito grande pelo que faz a gente gosta do que faz eu sou pantaneiro olha meu neto já vai ser a sétima geração de pantaneiro a gente vive para isso a gente tem amor em produzir isso eu vivo no pantanal então a hora que a gente entrega um quilo de carne lá em São Paulo no supermercado na verdade é o prazer de estar levando um pedaço do pantanal para o cara lá de Rio Negro Mato Grosso do Sul José Cunha em outubro deste ano São Paulo recebeu o sétimo congresso nacional de mulheres do agronegócio um evento que buscou fomentar o protagonismo feminino dentro do agronegócio nosso companheiro Fabiano Reis acompanhou de perto o evento veja alguns dos destaques e o canal do Boi está no congresso nacional das mulheres do agronegócio e estamos conhecendo algumas iniciativas muito importantes para o desenvolvimento do setor uma delas é o Conexão Mulheres é por isso que eu converso agora com a Francila Calica ela que coordena essa iniciativa Francila como que a iniciativa Conexão Mulheres funciona e como que ela agrega essas mulheres para o desenvolvimento do setor Fabiano o Conexão Mulheres ele nasceu como uma iniciativa que estimula a presença de mulheres no agro a gente sabe que hoje as mulheres do agro são mais ou menos 20% aquelas que estão em cargos de liderança nas propriedades rurais e a gente quer mais presença de mulher liderando propriedade a gente quer mais presença de mulher atuando nos cargos dentro das empresas nos segmentos de agronegócio e o Conexão Mulheres nasceu exatamente para isso como é que a gente estimula essas mulheres a terem mais espaço no agro a terem mais oportunidades como é que a gente forma novas lideranças femininas para o agro também então tem uma série de ferramentas que o Conexão Mulheres traz para as nossas clientes e para as nossas funcionárias para a gente preparar essas lideranças do futuro então tem desde uma academia que olha carreira e liderança tanto para as nossas clientes mulheres que estão hoje se preparando para assumir liderança na propriedade ou que já chegaram nos cargos de liderança nas fazendas e também para as nossas funcionárias a gente quer que o nosso segmento comercial que normalmente nas empresas de agro é um segmento visto como majoritariamente masculino que a gente tenha mais presença de mulheres porque não mais mulheres como representantes técnicas de vendas porque não mais mulheres agrônomas mais mulheres economistas a ideia é preparar essas mulheres para irem alcançando postos de liderança para indo ocupar espaço em lugares que também são delas que é o agronegócio apesar de ainda ser um setor bastante masculino mas que a gente precisa começar a abrir espaço para essa nova geração de mulheres que está chegando Prancila nós estamos vendo aqui um evento evidentemente aqui os visitantes os participantes são quase majoritariamente mulheres e nós temos visto cada vez mais uma participação maior o que faz acreditar que aquele censo de 2010 ele já está um pouco mais vencido em relação às sucessões hoje eu sei que vocês acompanham um pouco disso nas propriedades rurais e também nas empresas rurais na passagem de uma geração para outra tem preparado melhor as mulheres para assumir esses cargos tem Fabiano tem sim só que a gente ainda vê espaço de melhoria a gente ainda tem algumas barreiras nessa sucessão das mulheres no agro dentro da fazenda fora da fazenda e é por isso que programas como esse eventos como esse voltados para mulheres ainda precisam existir a gente às vezes é questionado ah mas por que a gente precisa segregar as mulheres num evento específico a gente tem que respeitar cada fase de cada mulher tem aquelas mulheres que já chegaram lá já chegaram na liderança já conseguiram romper muito dos preconceitos mas tem aquelas mulheres que ainda estão inseguras de fazer esse caminho de trilhar esse caminho quando você bota todas essas mulheres juntas as que já chegaram lá e as que estão se preparando as que estão se preparando conseguem se espelhar nas que já chegaram lá e conseguem ver que é possível chegar lá então esse tipo de evento e esse tipo de iniciativa ainda é muito necessário no setor do agro e a gente vê que várias empresas não só a Bayer o setor inteiro tem se organizado não só as empresas mas também a gente tem visto nos últimos quatro anos movimentos muito espontâneos das próprias mulheres do agro criando as suas comissões femininas criando suas iniciativas de mulheres isso traz pra gente uma esperança muito boa de que a gente está criando uma grande comunidade de mulheres no agro e essa comunidade é aquela comunidade de uma sobe e leva a outra estou aqui pra te apoiar esse é o mais bacana desse tipo de evento e desse tipo de ação você criar essa comunidade que está disposta a uma apoiar a outra a ajudar a outra a partir da trajetória que você já fez é isso que vai fazer mudar a realidade dessa discussão de gênero dentro do agronegócio Dancila e todas essas questões que você colocou agora serão motivos de uma premiação que vai acontecer no segundo dia do congresso como que será essa premiação? Exato Fabiana a gente tem uma parceria com a Associação Brasileira de Agronegócio no prêmio Mulheres do Agro em que a gente reconhece e premia a contribuição daquelas mulheres que estão à frente dos negócios rurais o tema do prêmio é sempre gestão inovadora e sustentável então as mulheres elas têm um período ali do ano para inscrever as suas iniciativas as suas gestões sempre com a obrigatoriedade de ter um projeto sustentável de produção de alimentos e inovador com tecnologia e aí junto com a BAG a gente tem toda uma banca de jurados multidisciplinar que avalia esses projetos e premia em três categorias pequena, média e grande propriedade primeiro e segundo terceiro lugar a gente teve mais de 200 inscrições esse ano o prêmio ele tem crescido bastante e isso nos mostra Fabiano que as mulheres estão mais confiantes em contar o que elas estão fazendo dentro da propriedade o que a gente escutava no passado no período de inscrição dos prêmios alguma mulher falando ah eu não vou inscrever a minha iniciativa porque eu não sei se ela é digna de prêmio e a gente começou a descobrir que tem um monte de iniciativa sendo tocada por mulher dentro do agro que é extremamente louvável são iniciativas muito bem estruturadas com uma visão de produção de alimento sustentável e inovador e às vezes as mulheres achavam que essas iniciativas não valiam o prêmio o prêmio tem estimulado outras mulheres que veem as premiadas como um exemplo então você vê uma mulher premiada no palco e você olha para o que você faz dentro da sua propriedade você se reconhece olha talvez eu também faça isso lá talvez eu sou digna de prêmio então a gente vem visto ano a ano as inscrições do prêmio crescer e o objetivo do prêmio amanhã é justamente isso como é que a gente reconhece a contribuição que essa mulher dá para o agronegócio brasileiro para a agricultura sustentável brasileira para a produção sustentável de alimentos é reconhecer todo o esforço que ela te entrega dentro da porteira para a sociedade tá certo Francila eu agradeço sua participação aqui no canal do Boi eu que agradeço Fabiano quem tiver por aqui visite o congresso acompanhe o prêmio estejam junto dessas causas de apoio à presença da mulher no agro a gente precisa muito do apoio dos homens para que a gente também caminhe junto tá certo Francila obrigado pela participação tá aí a Francila Calica explicando um pouco do Conexão Mulheres e desta importante premiação que vai acontecer aqui durante o Congresso Nacional das Mulheres do Agronegócio é turma chegamos ao fim de mais um ano o ano de 2022 se encerra a gente com saldo positivo nós tivemos um aumento exponencial nos nossos eventos nos nossos leilões e eu quero aqui em nome de toda a equipe da Ricardo Nicolau agradecer a você amigo pecuarista a você que disponibilizou seus animais a você que comercializou com a Ricardo Nicolau leilões a você também que fez os seus investimentos e confia cada vez mais no nosso trabalho no ano de 2023 estaremos também juntos firmes e fortes Ricardo Nicolau leilões juntamente com o sistema brasileiro do agronegócio essa parceria forte e que vem dando muito sucesso o nosso muito obrigado até mais feliz 2023 para todos nós tchau tchau 5 horas e 31 minutos horário de Brasília falamos um pouco mais do segmento dos cavalos competidores e criadores do quarto de milha que participam das provas da ABQM que é a Associação Nacional da Raça tem investido em tratamentos preventivos para os atletas assim são chamados os animais para ter um equilíbrio entre desempenho e bem-estar animal alguns cavalos fazem até sessões de quiropraxia e acupuntura um mercado que está cada vez mais aquecido veja mais com Gustavo D'Angelo Durante as competições da ABQM alguns cavalos atletas fazem até tratamento com quiropraxia e acupuntura vamos saber um pouco mais sobre essas técnicas com a médica veterinária Duda Volpato Duda, conta pra gente quando é necessário utilizar essas técnicas nos animais bom, primeiramente é bom informar que a quiropraxia e acupuntura são técnicas não só de tratamento mas também de prevenção então aqui nas provas os animais só por terem chego de viagem muitas vezes a gente já faz essa terapia pra ver se eles tiveram algum desconforto de repente da viagem do transporte e também pra ver se eles estão 100% pra iniciar as competições então qualquer animal que chegou aqui ele está apto a fazer esse tipo de tratamento não somente quando tem ou apresenta algum tipo de dor porque o animal pode não ter nenhuma dor mas está com alguma vértebra ali que a gente precisa ajustar e poder estar auxiliando esse animal na performance aqui na prova E o que essas técnicas vão proporcionar aos animais? Tanto a quiro quanto a acupuntura são duas técnicas que trazem um nível de relaxamento uma sensação de bem-estar e de conforto muito grande tem animais aqui que começam a fazer começam a bocejar eles relaxam então isso traz um benefício para o animal estar confortável para a competição que tem uma duração um pouco mais longa São tratamentos muito procurados aqui durante as competições? Bastante nos últimos anos isso tem crescido cada vez mais até porque essa prova ela tem doping então o animal não pode ser medicado durante o evento e aí o pessoal sente mais ainda a necessidade de estar buscando outras técnicas que não sejam doping e que possam trazer um nível de conforto às vezes algum alívio de dor de tensão que o animal possa ter de alguma lesão antiga ou até mesmo do transporte e essas técnicas elas vão ajudar definitivamente no desempenho dos animais durante as provas sim se o animal tem algum ponto de rigidez que atrapalha a mobilidade a flexibilidade isso vai interferir também na performance dele lá em pista então se a gente conseguir auxiliar melhorando essa flexibilidade tirando algum ponto de dor de tensão ele com certeza vai trabalhar no seu nível de produtividade mais alto tá certo Duda obrigado pelas suas informações de Aracatuba São Paulo Gustavo D'Angelo depois do intervalo comercial você confere informações sobre crédito de carbono agora são 5 horas e 36 minutos no horário de Brasília vamos conhecer uma fazenda em Mato Grosso que preserva a mata nativa e produz com sustentabilidade e que agora desenvolve um projeto para receber por créditos de carbono porque a fazenda investe em geração própria de energia produção de insumos e controle da qualidade do solo quem traz as informações é Valdir Pacheco Mato Grosso trabalha para ser o estado líder no mercado de carbono que ainda é pouquíssimo explorado no Brasil o mercado de carbono funciona com a venda de créditos excedentes de redução de emissões de gases de efeito estufa assim produtores rurais que ultrapassem a meta de redução das emissões de carbono podem vender esse excedente no caso de Mato Grosso o que conta é o desmatamento evitado com programas de redução de emissões por desmatamento e degradação florestal na capital nacional da sua inocultura em Tapurá município localizado no médio norte do estado visitamos a fazenda Guarantã que diagnosticou sua propriedade e possui algumas práticas de conservação socioambientais que atuam como fator positivo na preservação e melhor uso do solo tanto em áreas agricultáveis quanto de floresta em pé a propriedade busca constantemente a sustentabilidade dentro de boas práticas desenvolvidas a partir do ano que vem a União Europeia vai exigir que tenha toda a certificação do carbono na atividade entre elas a soja que já tem resultados mensurados hoje a gente sabe que a soja ela imobiliza de 1.2 a 1.4 toneladas de carbono por hectare e a gente tem outros produtos também que vão entrar na exigência da União Europeia entre eles o cacau o café o algodão e por exemplo a Fazenda Guarantã já vai ter o algodão dela com selo de certificação porque a gente já sabe quanto que foi imobilizado de carbono na atividade específica deste ano e a gente vai poder falar os resultados de tudo que é produzido dentro da Fazenda Guarantã assim como das outras propriedades também as práticas sustentáveis aqui na Fazenda Guarantã impactam positivamente o balanço de geração de gases do efeito estufa na propriedade contribuindo enormemente para a mitigação dos impactos ambientais ela tem o melhor case no sentido seguinte as atividades que podem ser diagnosticadas e posteriormente com o inventário dos créditos de carbono ela tem energia fotovoltaica ela usa a fertirrigação através de tudo aquilo que é destinado do biodigestor sai biodigestor vai para a fertirrigação as lavouras são fertirrigadas a pastagem principalmente que serve depois de alimento para a pecuária e também além disso tudo foi feito o levantamento no solo da área de lavoura na época a fazenda Guarantã estava produzindo algodão o ideal é que sempre o produtor faça durante 12 meses a coleta para quantificar o carbono ao longo de 12 meses que vai pegar outras culturas também mas esse como foi o primeiro modelo que a gente tem dentro do Mato Grosso de um produtor rural que foi em frente e quis mostrar qual que é o resultado da atividade e agora a gente consegue mostrar para vocês tudo que começou lá na Norte Show do ano passado esse ano a gente já está mostrando os resultados o produtor rural Paulo Simon é agrônomo e está cursando mestrado na Exalc USP em Piracicaba São Paulo quando teve conhecimento da palestra sobre créditos de carbono resolveu diagnosticar sua propriedade eu fiquei sabendo da palestra que ia ter na Feira Norte Show de Sinop e eu acabei perdendo a palestra mas a gente é uma comunidade de exalquianos que é bastante unida e teve um colega meu de República que veio me visitar aqui visitar não na realidade ele veio na feira e feira a gente máquina já está cansado de ver a gente quer ir mais para ver essas novidades de tecnologia essas coisas e ele me passou o conteúdo tudo do que foi passado as possibilidades e a gente viu isso aí uma chance de aproveitar o que a gente já estava fazendo na propriedade ver o que ia dar A Fazenda Guarantã além de preservar sua floresta nativa também possui uma diversidade de produção que a torna altamente sustentável Então aqui a gente já vem fazendo um trabalho há vários anos de sustentabilidade não só na parte de florestal que tem uma área razoável mas a gente trabalha com agricultura a gente procura aproveitar o metano para a geração de energia que o metano é um gás altamente causador de efeito de estufa a gente aproveita o dejeto do suíno nas pastagens então a gente procura fazer o ciclo completo desde a entrada do animal até a saída de forma que a gente seja sustentável sustentável como que é sustentável financeiramente sustentável ecologicamente e a gente acabou no final agora investindo em painéis solares parte de energia também estava muito alta e nós fizemos um investimento grande em painéis solares para complementar essa sustentabilidade e poder fechar o ciclo de tudo então a gente adubo a pastagem com um adubo natural a gente produz energia com biogás produz energia com fotovoltaica e ficou faltando a gente saber quanto que podia gerar né de uma outra forma não só na forma de de dinheiro com energia com gado com coisas e apareceu esse crédito de carbono né que foi uma possibilidade que a gente teve de Itapurá no Mato Grosso Valdir Pacheco 5 horas e 43 minutos na quarta semana de dezembro a balança comercial brasileira registrou um superávit de 198 milhões de dólares no mês faltando poucos dias úteis para computar o resultado total da balança o saldo é positivo de 2 bilhões 280 milhões de dólares e no ano o saldo chega perto de 60 bilhões de dólares 59 bilhões 817 milhões estou aqui com João Pedro para a gente comentar não só o resultado da balança comercial bastante positivo mas também o desempenho dos produtos do agronegócio até a quarta semana deste mês tudo bem João? Tudo bem Zandar realmente quando você vê o país tem 60 bilhões de dólares superávit na balança comercial poucos países do mundo tem isso o Brasil é um deles mas por que tem esse saldo? porque essa turma que está assistindo é o que produz o setor rural as exportações do setor rural brasileiro do agronegócio brasileiro chegam a 150 bilhões de dólares ou seja no Brasil se destaca hoje como grande exportador de minérios seja ele minério de ferro petróleo e alimentos o Brasil hoje disputa o primeiro lugar ainda é o segundo maior exportador de produtos agrícolas de grãos e carnes etc mas porém nós estamos chegando próximo do primeiro lugar que são os Estados Unidos é verdade Bom, esses dados foram divulgados na última segunda-feira pela Secretaria de Comércio Exterior vamos ver o quanto o Brasil exportou de produtos do agronegócio começando pela carne bovina in natura carne bovina natural na primeira coluna MD você tem a média diária média por dia útil foram 17 dias úteis até agora em dezembro até a quarta semana na segunda coluna o acumulado do mês nos 17 dias úteis e a variação em relação à média do mês de dezembro do ano passado portanto o Brasil exportou 6.860 toneladas por dia útil nos 17 dias 116.630 toneladas e com alta de 24% em relação a dezembro do ano passado lembramos né João Pedro que em dezembro do ano passado a China que estava fora das compras desde setembro começava a voltar aos poucos a comprar a carne bovina do Brasil mas chama atenção mesmo com a China hoje nesse momento praticamente está fora do mercado não está comprando muita coisa não está embarcando porque chegaria essa carne na época do feriado deles lá do ano novo lunar mesmo assim o Brasil está com 6.860 e a China é 50% das exportações nossas ou seja se voltasse ao normal as exportações nós estaríamos falando quase de 10 mil toneladas por dia que é um número excepcional o Brasil está o Brasil esse ano chega a 2022 chega a mais 13 bilhões de dólares só em carne bovina puxa vida pois é vamos ver o preço da tonelada que também aumentou em relação a dezembro do ano passado não aumentou o tanto o aumento foi de 2,7% e a tonelada no ano passado estava em 4.825 dólares agora 4.958 dólares 2,7% de alta João Pedro mas pois não não aí também entra a questão chinesa porque a China compra o preço médio da carne que eles importam é bem maior do que a média brasileira então na ausência do chinês lógico o preço médio da carne exportada cai nós esperamos que a partir de janeiro quando começa novamente uma presença mais intensa do chinês no mercado de comprar carne bovina nossa esse preço suba próximo a 5.800 6.000 dólares para a média bom antes de passar para as outras outras carnes vamos falar um pouco do relatório o João Pedro vai comentar para a gente o seguinte as perspectivas para a pecuária de corte nos próximos anos são favoráveis isso por causa das exportações brasileiras de carne bovina a expectativa é de crescimento gradual das importações da China como disse o João Pedro agora a China está tirou o pé do acelerador a espera da virada de ano o ano novo deles agora no início de 2023 para depois voltar contudo as compras e quem destaca isso esse cenário é o relatório perspectivas 2023 divulgado pelo BB Investimentos BB Investimentos um segmento da área de consultoria João Pedro portanto um relatório importante que confirma isso que você está dizendo a China volta em breve a retomar as compras a grande questão é que o chinês não comia carne bovina era muito pequena a participação delas 5, 6 quilos para habitante ano à medida que você abriu mas principalmente aumentou a renda do chinês ou se você olhar de 2000 a 2020 a renda do chinês aumentou 7 vezes 7 vezes e lembrando sempre que lá eles tem uma carga tributária de 13, 14 do PIB deles no Brasil nós temos 32% de carga tributária em cima do nosso PIB então o poder de compra do operário do funcionário da pessoa na China é muito maior que o poder de compra que tem no Brasil em salários equivalentes então o que acontece hoje na China você tem milhares de estudantes fora da China em universidades americanas europeias etc o que acontece esse pessoal vai para outros países e aprende a comer hoje você tem na China uma proliferação dessas restaurante de fast food os McDonald's da vida que os caras aprenderam a comer hambúrguer aprenderam a comer carne moída fora da China então hoje a China aprendeu a comer carne bovina o consumo deles quanto que é 6,5 quilos por habitante ano cada 1 quilo que aumentar mais nós temos que ter 1 milhão 400 mil toneladas de carne para atender essa demanda é bastante muito bem então notícia boa fechando 2023 aliás não é apenas esse relatório que traz essa perspectiva positiva para a carne bovina do Brasil outros relatórios do departamento de agricultura dos Estados Unidos consultores brasileiros também tem apontado essa perspectiva positiva para a carne bovina do Brasil vamos ver os desempenhos do suíno e do frango até a quarta semana de dezembro no comércio exterior vamos lembrar que foram 17 dias úteis até agora e pode colocar a tela para a gente por favor a média diária exportada 4.650 toneladas de carne suína no acumulado dos 17 dias 79 mil toneladas exportadas e com uma alta importante 33,7% eu lembro João Pedro que o CPEA destacou que nos três primeiros nos três primeiros trimestres deste ano as exportações de carne suína tiveram desempenho batemos o recorde em agosto mas mesmo assim a expectativa era de ter exportado mais o que o Brasil exportou até agora de carne suína em 2022 ficou um pouco cerca de 4% abaixo do que era esperado nós temos esse aumento nós vimos um aumento importante coloca novamente por favor o aumento até a quarta semana na comparação com a média do ano passado 33% de aumento mesmo assim o setor precisava ter exportado mais por quê? porque no começo do ano nos três primeiros trimestres de 2023 o Brasil viu o aumento da disponibilidade de carne suína muito grande o produtor vendeu as suas matrizes fez mais carne porque precisava fazer dinheiro para pagar as contas ele não aguentava mais pagar a mais do que o que ele recebia para produzir um quilo de carne como resultado vendeu suas matrizes e o mercado se viu inundado vamos dizer assim de carne suína o escoamento pelas exportações seria uma solução para equilibrar um pouco o Brasil exportou bastante carne suína em 2022 mas não tudo aquilo que precisava ter exportado já que o consumo interno do brasileiro ainda ficou abaixo também do esperado devido principalmente ao baixo poder aquisitivo do nosso brasileiro enfim suína cultura João Pedro exportou bem tivemos esse aumento que nós acabamos de ver em relação a dezembro do ano passado mas ainda assim não foi suficiente para equilibrar um pouco a vida do produtor é que tem um pouco de azar também para isso de um lado você tinha um acordo do Brasil com a Rússia para exportar mais de 100 mil toneladas de carne suína e a guerra atrapalhou muito o processo aí foi uma das razões a outra foi que a China recuperou o rebanho dela se você olhar o avanço da suinocultura no Brasil a partir do segundo semestre de 2019 o Brasil cresceu que nem um foguete a produção e as exportações para quê? para atender o mercado chinês o mercado chinês precisava de carne suína já que tinha descartado mais de 30% do seu rebanho em função da peça suína africana só que nesse momento desse ano 2022 eles rapidamente recuperaram o rebanho deles e passaram do modelo de produção que era meio artesanal pequenos produtores e tal para o mercado industrial lá se construíram edifícios para alojar suínos é impressionante quando o chinês quer fazer uma coisa faz eles tem você junta o poder público com a área privada e faz então agora o que está acontecendo nesse momento é que a China voltou a comprar um pouco mais de carne suína para atender essa demanda crescente deles mas o Brasil abriu novos mercados eu acho que esse está sendo um fator importante México Canadá e isso deve ser muito a nossa ex-ministra Tereza Cristina que foi um cacheiro viajante foi atrás de mercado e isso que tem que ser feito nós estamos tentando entrar no mercado coreano no mercado da Coreia do Sul mercado do Japão que são os dois maiores importadores de carne suína até então nós tínhamos dificuldade em função que no Brasil apesar de não ter casos de febre afetosa tinha áreas que tinha vacinação hoje grande parte do território já não tem certificado de não ter febre afetosa e não tem vacinação especialmente nos estados do sul do Brasil onde está todos eles liberados todos liberados onde está grande concentração de produção de suínos então o Brasil que tem farol de soja que tem milho e tem gente que trabalha tem um modelo de produção integrado usa a melhor tecnologia do mundo em termos de genética suína o Brasil vai crescer a produção e consequentemente a exportação agora o mercado interno está crescendo bem hoje o consumo médio no Brasil é de 18 quilos de carne suína por habitante ano se compara com a carne bovina que é 25 o preço da carne suína também segundo o CPE nesse balanço anual ficou vamos dizer uma coisa meio complicada menos inacessível vamos dizer assim já que o poder de compra do brasileiro estava em baixa tu compra um filé suíno por 20 reais o quilo então o brasileiro aprendeu a comer carne suína porque até então uma que não tinha produto disponível você tinha o que tinha no Brasil há alguns anos atrás era só produto industrializado hoje não hoje você encontra a carne suína em qualquer supermercado em qualquer loja de carne açougue está em conta então isso facilitou muito e o Brasil tem uma capacidade de produção impressionante e o suíno é uma criação que você consegue rapidamente aumentar a produção uma fêmea produz 32 34 leitões em duas leitegadas meu amigo ao contrário da vaca porque é uma por ano quando dá uma por ano é frango o que o Brasil exportou até a quarta semana de dezembro a média diária muito boa 16.650 toneladas no acumulado dos 17 dias 283 mil toneladas arredondando a conta e na comparação com dezembro do ano passado praticamente estável João Pedro 0,1% de queda e o Brasil termina o ano também acredito João Pedro que numa situação muito boa no comércio internacional de carne de frango muito boa não primeiro lugar primeiro lugar 4 milhões e meio de toneladas é muita coisa o Brasil hoje e a vantagem do Brasil é a questão sanitária não teve um caso de gripe aviária no Brasil isso atrapalhou muito os nossos concorrentes o Brasil não teve esse problema o Brasil tem uma tecnologia excepcional usa também a melhor genética do mundo tem um modelo de integração tem os dois produtos básicos para produzir carne branca que é milho e fará de soja então o Brasil tem condições muito boas e o modelo de produção nosso aqui é excepcional você consegue aumentar a produção nós vamos chegar esse ano próximo a 15 milhões de toneladas de carne de frango o frango hoje chegou na mesa do brasileiro hoje chegou o consumo per capita está mais de 42 quilos por habitante por ano então isso é bom é uma carne boa é uma carne de qualidade de proteína e é uma carne acessível a todo mundo não é só quem tem salários altos todo mundo você tem acesso a carne boa é uma carne muito democrática né e os grãos vamos ver o que o Brasil exportou de soja e milho até agora em dezembro começando pela soja 90 mil toneladas 1 milhão 530 mil toneladas nos 17 dias úteis e queda a soja continua em queda não só em dezembro mas nas semanas anteriores também queda de 23% vamos ver o milho milho esse ano está impressionante até porque a China que começou a comprar milho a importar milho ou liberar a importação de milho em novembro já responde por grande parte das importações do milho brasileiro na quarta semana 307 praticamente 308 mil toneladas por dia e fechando o mês com mais de 5 milhões e 200 mil toneladas veja só a comparação com novembro com dezembro do ano passado 107,7% de alta começando pela soja esse grãozinho amarelo cor de ouro ela você teve o Brasil fecha com 78 milhões e meio de toneladas exportadas contra 86 milhões que foi o ano anterior 2021 o problema nosso foi que a quebra de safra foi significativa nós colhamos 123, 124 milhões de toneladas agora a dúvida vai ser a 150 milhões prevista agora para 2023 o Brasil vai ter que fazer força para passar dos 90 milhões de toneladas para poder jogar no mercado internacional você tem hoje um mercado americano com dificuldades que caiu um pouco que quebrou um pouco a safra deles a Argentina sofrendo seca catastrófica na Argentina que é o outro grande produtor e o Brasil até agora fora o grano sul que está sofrendo um pouco de seca o resto do Brasil a lavoura está prometendo chegar acima de 150 milhões a soja hoje no Brasil é quase 50% da produção de grãos brasileiros é soja vamos lá milho o milho vai nas costas da soja ou seja hoje a grande produção nossa é plantio posterior a colheta da soja a partir da semana que vem possivelmente já começa a colher soja no Mato Grosso ou essa área ou vira algodão já teve até na semana passada a a MAG já iniciou a colheita de milho de soja perdão no Mato Grosso alguns já começaram a colher é algumas que teve chuva ou que tem área irrigada mas deve ter corrido chuva então se o pessoal conseguir colher essa área de soja e conseguir plantar milho você tem uma expectativa de produção muito boa ano que vem e aí o Brasil também tem que aumentar a previsão desse ano é 43 milhões de toneladas ano passado era 20 quando não tinha milho no Brasil então era 20 milhões foi exportado em 2021 nós estamos falando desse ano em 2022 em 43 a grande expectativa é como vai se comportar a China porque a China quando entra no mercado não entra comprando meia dúzia de saco ela está comprando 10, 12 navios então ela 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 o consumo chinês é muito alto mas o governo chinês paga para o seu produtor lá para o agricultor chinês um preço maior que o preço do mercado internacional uma das maneiras de segurar esse produtor no campo também tem uma questão desde lá de estratégia política desde lá agora o consumo chinês vai aumentar com certeza porque a suinocultura que era produzida de forma meio artesanal como nós comentamos anteriormente hoje não hoje é a suinocultura industrial suinocultura industrial soja e milho são alimentos fundamentais é portanto fica João Pedro a nossa expectativa de que nos próximos anos teremos um novo governo a partir de janeiro um governo que ainda deixa um ponto de interrogação sobre como vai agir em pontos estratégicos como agricultura e pecuária nós temos esse potencial gigantesco para o milho aqui no Brasil também além do uso do milho como insumo para a produção o uso do milho na alimentação humana temos também o crescimento muito grande da produção de etanol de milho tem investimentos que imagino João Pedro esperando para saber como vai ficar o comportamento da próxima direção da pasta de agricultura que no próximo governo vai ter que ter uma disputa com o meio ambiente até agora nos quatro anos nós temos as duas pastas entre aspas o meio ambiente convivendo harmonicamente com a agricultura e para os próximos quatro anos como é que a política do novo governo vai se dar então a expectativa a nossa torcida nós não podemos torcer de forma alguma contra João Pedro nossa expectativa é positiva com relação a tudo isso esperamos que não haja alguém para atrapalhar e prejudicar todo esse potencial que o brasileiro construiu nos últimos anos com investimentos com a tecnologia de ponta com vontade de trabalhar como João Pedro sempre diz aqui o pessoal que assiste a gente João Pedro não tem problema de trabalho trabalha numa boa a gente espera que não haja ninguém para atrapalhar tudo isso uma preocupação grande que tem é a questão que essa turma de esquerda ela tem uma visão estatizante acha que o Estado é a solução e ao contrário o Estado é o problema e nesses últimos governos houve um processo de privatização um dos gargalos da agropecuária chama-se logística então se você olhar hoje o volume de carga transportada para a ferrovia aumentou de forma significativa por quê? porque foram privatizados hoje se tem investimentos se criou facilidade para se investir fazer projetos novos de ferrovia os portos nossos ainda estão na mão do Estado é complicado o Estado é um péssimo gerente então e porque botam elementos com questões políticas não por capacidade técnica ou capacidade administrativa e atrapalha essa é a preocupação que o setor tem ou seja nós não travarmos o Brasil com estatização estatização é uma desgraça para o Brasil tem uma boa esperança com relação ao futuro ministro da agricultura que é o senador Carlos Fávaro de Mato Grosso que é uma pessoa conhecida do meio de produção ele é um produtor é de família produtora de soja uma família que tem a produção bem sucedida de grãos no Mato Grosso já foi presidente da ProSoja senador da República também atuante no segmento da agropecuária portanto é uma pessoa que tem experiência tem vivência e pelo que nós conhecemos dele tem boa vontade em continuar dando sequência a esse trabalho importante da produção a nossa expectativa com relação ao senador Carlos Fávaro é muito grande João Pedro e tem que ser né Zadano sem contar com ele ele vai enfrentar uma barra pesada vai encontrar uma dona Marina lá no Ministério do Meio Ambiente que vai sentar em cima dos processos e seja Deus sabe lá Deus quando que ela vai liberar o que o pessoal dela vai liberar ela no governo Lula quando ela foi ministra ela segurou muita coisa importante para o Brasil e custou cara para nós brasileiros pagar essa ineficiência dela vamos ver se agora depois desse tempo que ela ficou no sereno aí ela mudou um pouco o pensamento dela João Pedro Couto e Dias obrigado João bom trabalho até a próxima 6 horas e 7 minutos a piscicultura brasileira está num momento excelente no ano passado foram exportadas 8 milhões e meio de toneladas de carne e de peixe gerando uma receita superior a 18 milhões de dólares para o Brasil o repórter Mauro Andrade visitou uma piscicultura no norte do Paraná para saber mais sobre o mercado a tilápia é um peixe originário da África chamada tilápia do Nilo que chegou no Brasil por volta da década de 70 e de lá para cá vem ganhando cada vez mais mercado nós vamos conversar com o professor Júlio Herman Leon Hart ele é doutor em agricultura e possui uma piscicultura aqui na fazenda Água Clara no norte do Paraná professor Júlio como é que está esse mercado da tilápia o mercado é comprador o Paraná é um grande produtor de tilápia está entre o primeiro lugar já há muitos anos na produção os indicadores CPEA tem mostrado isso uma procura crescente de tilápia e é uma commodity e cada vez mais o Brasil vem exportando também a tilápia a tilápia possui um sistema de produção bem estabelecido tecnicamente que permite obter o peixe com o peso ideal de abate rapidamente além disso a tilápia conquista o consumidor pelas suas características de sabor e qualidade porque o filé da tilápia hoje ele é considerado um produto nobre não tem espinhos tem uma textura muito agradável a proteína nobre e vem hoje sendo praticado preços compatíveis com as carnes de primeira linha bovina e isso historicamente acontece dessa forma a produção de tilápia no sistema de integração entre o produtor e a cooperativa é um modelo que tem dado bons resultados e alavancado o crescimento da tilápia no estado do Paraná o Paraná desponta no Brasil inteiro com um sistema de integração inclusive aqui no norte do Paraná vem surgindo agora duas grandes empresas que vão entrar também no sistema produtivo de integração onde a cooperativa oferece o olevino a ração a técnica e o produtor então faz a engorda e depois essa mesma cooperativa faz o abate e a comercialização uma dessas empresas é a empresa Aurora junto com a Cocari então quer dizer olhando a tilápia o futuro da tilápia é só crescimento de mercado com certeza ano após ano mais do que as outras carnes a tilápia vem crescendo ano após ano e para finalizar a tilápia se tornou além de uma commodity um produto quase gourmet com certeza a tilápia hoje está nos bons restaurantes está também na mesa do consumidor final e hoje todas as cooperativas vem trabalhando com um número muito grande de produtos elaborados e semi elaborados a base de tilápia concorre com o salmão sim apesar de ser categorias diferentes né mas muitos cortes de tilápia facilmente concorre com o filé do salmão ok professor Júlio obrigado pelas informações então mercado da tilápia em franco crescimento com aceitação por parte do consumidor uma proteína muito saudável saborosa que vem ganhando a preferência do consumidor brasileiro de Florestópolis no norte do Paraná Mauro Andrade e depois do intervalo nós conhecemos uma fazenda onde a Embrapa AgroSilvi Pastoril tem desenvolvido experimentos para o sistema de plantio direto integração lavoura e pecuária 6 horas e 14 minutos horário de Brasília o mais pecuária volta com imagens ao vivo do céu nublado e com chuva em Pouso Alegre interior de Minas Gerais chuva aliás ao longo de toda esta quarta-feira alguns poucos períodos de melhoria mas chuva praticamente o dia todo temperatura oscilou entre 16 e 28 graus nós vamos conhecer agora a fazenda onde a Embrapa AgroSilvi Pastoril de Sinop Norte do Mato Grosso tem desenvolvido experimentos para o sistema de plantio direto integração lavoura e pecuária veja com Valdir Pacheco na fazenda Santana em Sorriso no Médio Norte de Mato Grosso acompanhamos a pesagem do gado para entrar no sistema de integração e ser avaliado nos próximos meses é nesta fazenda que a Embrapa AgroSilvi Pastoril vem conduzindo experimentos de sistemas produtivos que possibilitam as atividades agrícolas e pecuárias de forma integradas a rotação ou sucessão de cultura na mesma área em épocas diferentes tem aumentado a eficiência no uso dos recursos naturais com menos impacto no meio ambiente aumentando com isso a renda do produtor é só na integração com os com o capim e as leguminosas junto com a Embrapa e suplemento só sal e água mais nada não teve nada de ração nada então foi só o sal mineral água e o pastejo que tem lá com os mix da Embrapa lá o consultor e agrônomo Luciano acompanha toda a implantação de sistemas integrados e fala que tudo começa com o preparo do solo a adubação a gente travou ela e aparelho na área toda de torno de 90 pontos de fósforo e 120 pontos de potássio para tanto na área que tem integração quanto na área padrão fazenda para manter sempre o mesmo critério foram usadas as coberturas aí que já são consórcios que a Embrapa vem consolidando há bastante tempo tanto para o SPD quanto para o ILP que se torna de fácil plantio fácil manejo e fácil controle que você tem que ter essa sequência para plantar você tem que operacionalizar encaixar dentro da operação da fazenda para fazer o controle pré plantio do soja também tem que ser espécies que morram fácil com as doses recomendadas de glifosato e outros herbicidas você consiga ter esse manejo só que a Embrapa já trouxe já passou pela pesquisa já foi feito vários testes e aí a partir desse momento que eles consolidaram lá eles trouxeram para a gente e a gente colocou no campo aí a área de transferência de tecnologia da Embrapa AgroSilvio Pastoril atua em diversas estratégias e soluções tecnológicas para que se adaptem à realidade do produtor que venha ser o usuário final o pesquisador ele desenvolve mostra o resultado da forma dele de forma a linguagem dele e nós temos que transformar isso na linguagem de produtor nós temos que pôr semente no solo nós temos que fazer o experimento como está aqui na fazenda de Santana que o produtor abre as porteiras literalmente abre as porteiras um ano tão bom de milho nós temos aqui hoje 26 hectares de área de experimento onde desses 26 não tem a maioria não tem milho dentro isso é um é custo é não custo é o deixa de ganhar vamos dizer assim mas está apostando nesses resultados e o resultado nem sempre é positivo esse que é o negócio pesquisa em propriedade a gente traz o final aquele que você são os resultados promissores os iniciais tanto que o projeto aqui do REM do Fumbio ele tem um viés dentro da nossa vitrine tecnológica onde a gente faz lá os primeiros consórcios vocês vão ver lá que tem consórcio lá que está pesteado de mato está cheio de mato porque é o primeiro ano a gente não atualizou as taxas foi feito de uma de uma outra forma talvez a forma de plantir não é aquela talvez o consórcio não é promissor mesmo ali mesmo já morre no primeiro ano já não vai pra frente então nós temos que fazer esse resultado de pesquisa vir para uma realidade de campo pequeno piloto para depois vir para o produtor a fazenda pertence aos produtores Fernando Paiva e a Nadir Regina muito conhecida como Dude Paiva que além de produtora rural atualmente é vice-presidente do CATE associação Amigos da Terra de Sorriso então nós tivemos um aumento de 1.3 por dia de aumento no peso do gado e essa experiência é uma experiência que deu certo então a gente quer passar para todos que tem esse interesse de fazer a integração na lavoura pecuária que realmente é um trabalho que vai ter os seus benefícios no final você vai ter o melhor resultado de Sorriso Mato Grosso Valdir Pacheco 6 horas e 20 vamos falar da mastite bovina um dos principais problemas da produção leiteira do país traz grandes prejuízos para o produtor a repórter Kayle Rodrigues ouviu uma especialista sobre a doença e preparou uma reportagem para explicar mais sobre esse assunto Tanto a mastite clínica como a subclínica são prevalentes nos rebanhos leiteiros porém a subclínica é subdiagnosticada o que faz pensar que a mastite clínica é mais prevalente mas não ambas acometem os animais neste caso como o produtor faz para diferenciar uma da outra Bem, a mastite clínica ela é caracterizada por alterações que são visíveis no leite então no próprio teste da caneca de fundo telado que é é uma rotina de ordem que todos os produtores devem fazer antes de iniciar aquele processo retirando os três primeiros jatos de leite naquela caneca ou até no próprio piso mesmo borrachado ele vai conseguir ver alterações no leite e quais são essas alterações são alterações grumos um leite mais aquoso muitas vezes um leite com presença de sangue Atenção produtor porque a mastite clínica é dividida em graus Quando são somente alterações visíveis no leite a gente classifica ela como grau 1 quando é grau 2 a gente vê além de alterações visíveis no leite alterações no quarto mamário do animal ou seja é aquele quarto mamário que incha que fica mais vermelho que a vaca sente dor quando a gente palpa e a mastite também clínica grau 3 a grau 3 ela já é uma emergência considerada uma emergência veterinária e por quê? Porque o animal além de ter alterações visíveis no leite no quarto mamário ele vai ter também uma queda brusca de produção vai ter alteração que a gente chama de sistêmica Já a mastite subclínica não tem alterações visíveis no leite portanto é preciso fazer testes para detectar o problema o teste que a gente pode fazer de forma mais comum rotineiro e fácil no rebanho é o CMT que é o California Machitis Test mas a gente pode também fazer a contagem eletrônica dessas células somáticas através de coleta que a gente chama de composta coleta dos quatro quartos mamários e envia para o laboratório aquelas vacas que apresentam acima de 200 mil células somáticas por ml de leite já são consideradas vacas infectadas A mastite pode causar perda de produção de cerca de 3 litros de leite por dia além de ter impacto direto no bem-estar animal A transmissão da doença pode ser ambiental ou contagiosa como explica a médica veterinária Ela tende a aumentar no rebanho justamente porque o animal fica mais exposto ali a matéria orgânica as sujidades do ambiente e muitas das vezes o produtor que não está consciente de como faz uma boa rotina de ordem até para tentar limpar aquele quarto mamário utiliza a água no momento da ordem então aumenta drasticamente os casos de machite clínica também o CBT do tanque então no período mais chuvoso os casos de machite clínica principalmente por micro-organismos ambientais dá uma aumentada considerável De Campo Grande Caile A apicultura atividade milenar mantém-se como uma opção prática e rentável para pequenos produtores No Rio Grande do Sul que lidera o mercado brasileiro de mel produção de mel apicultores confirmam os lucros mas apontam desafios como mudanças climáticas a ação humana e até a extinção de abelhas Vamos ver mais na reportagem O Brasil registrou em 2021 um recorde na produção de mel De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ao IBGE foram 55,8 mil toneladas um aumento de 6,4% em comparação com 2020 O Rio Grande do Sul é o maior estado produtor responsável por 9,2 mil toneladas Entretanto produtores alertam para o risco de extinção das abelhas A situação da apicultura no nosso estado no nosso município e não deixa de ser no Brasil também tem bastante preocupação porque a gente sabe que a apicultura é uma fonte rendável para as famílias para a nossa população mas no mesmo tempo a gente se preocupa também com essa deriva que hoje em dia existe nas lavouras de agrotóculos e coisa nada que é muito jogada em cima da plantação e que traz uma preocupação grande porque a diminuição das abelhas traz uma consequência grande para a humanidade não só para nós mas para a humanidade porque sem abelhas sem a produção de abelhas sem nós ter abelhas nós não temos produção de alimento e isso nos preocupa tanto como os outros apicultores da nossa região do estado do Rio Grande do Sul Há mais de 50 anos trabalhando com as abelhas o senhor Salvador Gonçalves é o presidente da associação dos apicultores de Cruzalta que fica no noroeste do Rio Grande do Sul ele é o produtor de mais de 500 caixas de abelhas quando tem excesso que a gente não consegue colocar tudo na nossa região a gente acaba exportando mas geralmente a gente tem comércio local e regional para a nossa produção de melca em Cruzalta que eu tiro em torno de 10, 12 mil quilos de mel por ano quando excede um pouquinho a gente manda para fora a transferência de grãos de pólen a polinização é realizada por moscas borboletas pássaros e o vento contudo as abelhas são as principais agentes desse processo já que realizam quando se alimentam de recursos florais e espalham o pólen por grandes áreas contudo as mudanças climáticas o uso excessivo de pesticidas e a ação humana ameaçam a existência das abelhas animais que desempenham papéis cruciais no equilíbrio do meio ambiente Salvador conta que as melhores colheitas de mel aconteciam na floração do soja mas que hoje em dia com as altas doses de agrodefensivos uberizados nas plantações as abelhas não se aproximam da lavoura ele menciona ainda que a lavoura com abelhas produz mais anos atrás quando comecei trabalhar com abelha que nós tinha a outra soja que não é essa que nós temos hoje não tinha tantos agrotóquios em cima jogado então se colhia muito mel da floração da soja cada 8, 10 dias e no máximo 15 dias se fazia uma colheita de mel do néctar da soja porque a soja é uma floração boa e que tem uma quantidade muito grande de néctar aumenta muito a produção de mel quando se colhia mel da floração da soja e uma coisa que é bom lembrar para as pessoas é bom passar para as pessoas que a soja com abelha ela produz 20% a mais na produção vamos supor eu tenho um hectare de soja e eu vou tirar 100 sacos mas se eu tiver abelha eu vou tirar 120 sacos de soja é só ter o bom senso e conciliar as duas coisas junto vão ter produção de soja e a gente vai ter a produção de mel e consequentemente teremos as abelhas no nosso meio ambiente para polonizar toda aquela alimentação aquele alimento que nós precisamos para a nossa mesa apesar dos desafios da apicultura como a diminuição de produtores pois as novas gerações não estão se interessando pela prática o setor é muito rentável e com grande potencial de mercado em outubro o Foz do Iguaçu no Paraná recebeu a Pork Expo 2022 e Congresso Internacional da Suíno Cultura um dos temas apresentados foi o uso de tecnologias nas granjas uma delas é o robô alimentador veja com Mauro Andrade a Pork Expo 2022 está trazendo uma série de tecnologias uma delas é a alimentação robotizada associado a uma alimentação de precisão quem vai nos falar sobre esse assunto é Giovanni Molin ele é diretor da Robo Agro Giovanni tecnologia interessante satisfação conversar com você você associa a robotização com alimentação de precisão exatamente então o conceito do robô robô alimentador de suínos da Robo Agro traz o benefício de trazer a qualidade de vida para o produtor e resultados financeiros para o produtor e para a agroindústria então os aumentos dos custos nos últimos anos enfatizam a necessidade então de cada vez mais otimizar os recursos cuidar do que está sendo entregue para os animais então a robotização tem esse papel de entregar com precisão o que os animais estão precisando a cada dia em cada fase nos últimos anos nós tivemos um aumento principalmente do milho e da soja que são insumos básicos na alimentação dos suínos como é que essa tecnologia pode auxiliar o produtor exatamente então esse aspecto do aumento do custo dos insumos ele é um fato novo relevante preocupante que nós tivemos na sua agricultura a última Pork Expo a gente conversava com nossos clientes o custo médio da ração era 90 centavos hoje conversando agora com clientes o custo médio é 2,30 2,40 então olha a mudança de patamar que nós tivemos nos últimos anos e isso exige aplicar as melhores práticas para os animais cada vez mais a ciência os congressos os estudos estão conhecendo melhor os animais sabem o que eles precisam e o robô tem esse papel de entregar para os animais a quantidade exata de ração e de nutrientes que eles precisam para performar bem eliminando menos dejetos e com custo efetivo econômico eficiente é todo automatizado isso entra também na área de informatização quantos arraçoamentos o produtor ele tem um timer para passar e arraçoar e mais uma pergunta a alimentação é por animal um a um especificamente a nutrição para aquele animal exatamente então a demanda dos animais ele é mais ou menos que nem nós ele acaba comendo 3, 4 refeições por dia então 4, 5 tratos por dia e o robô ele faz isso de forma automática autônoma entre os tratos o robô fica parado carregando a bateria mesmo sistema de carros elétricos chegou na hora do trato o robô vai carrega a ração no silo necessária para aquele trato e vai da primeira baia até a última baia entregando a necessidade exata que cada animal precisa que cada baia precisa então baias individuais ele trata a quantidade exata daquele indivíduo baias coletivas ele trata a necessidade daquele grupo então o robô faz isso tudo isso gerenciado na plataforma da Roboagro tudo que está acontecendo no dia a dia da granja o produtor a agroindústria consegue acompanhar em tempo real no aplicativo toda a curva de arraçoamento qual baia que está precisando mais atenção qual baia que está precisando um medicamento um tratamento específico então com o robô com o tratamento com água com medicamento nós conseguimos entregar a quantidade exata que os animais precisam de nutrientes e tratamento para a melhor performance Giovanni para finalizar a relação custo-benefício dessa tecnologia perfeito hoje o robô agro ele pode ser financiado em até 10 anos com 3 anos para começar a pagar e o saldo é parcelado antes de começar a pagar as parcelas o robô já está quitado então é um benefício muito grande por que? porque passa pelo robô agro 80% dos custos da produção da suinocultura que é a parte de ração essa parte precisa ser muito bem feita essa parte precisa ser cuidada com carinho e o robô faz esse papel entregando exatamente o que os animais precisam fácil fácil a adesão desse conceito de suinocultura de precisão levando esse benefício para as grandes de todo o Brasil ok Giovanni obrigado aí pelas informações então o público que está em casa o público do canal do Boi pode perceber o nível da informação que o suinocultor está recebendo aqui em Foz do Iguaçu na Pork Expo 2022 de Foz do Iguaçu no Paraná Mauro Andrade Intervalo comercial daqui a pouco tem os preços da pecuária nesta quarta-feira 6 horas e 35 minutos horário de Brasília o Mais Pecuária volta com imagens ao vivo do céu de Caxias do Sul no Rio Grande do Sul neste momento o céu bastante claro no finalzinho da tarde tempo aberto em Caxias do Sul temperatura oscilou entre 18 e 24 graus com uma produção a cada ano menor o feijão tem perdido espaço para outros grãos soja e milho por exemplo duas das principais commodities brasileiras destinadas à exportação as chuvas e os altos custos de produção também tem pressionado os produtores que podem ver uma luz com a possível abertura de mercado para os chineses Adriano Faleiros traz detalhes sobre o balanço de 2022 para o setor do feijão e também dos pulses vamos ver e com a produção a cada ano menor o feijão tem perdido espaço para outros grãos como a soja e o milho duas das principais commodities brasileiras destinadas à exportação além disso efeitos climáticos como as chuvas e altos custos de produção tem pressionado produtores que podem ver uma luz com a possível abertura do mercado para a China e para fazer um balanço sobre 2022 e também já trazer as perspectivas para 2023 para o setor do feijão e das pulsas vamos conversar agora pela internet ao vivo direto de Curitiba lá no Paraná com o presidente do Instituto Brasileiro de Feijões e Pulsas Zui Braff Marcelo Lidders Marcelo uma ótima tarde para você muito obrigado por ter aceito o nosso convite está participando com a gente aqui dessa edição do Agricultura BR começo perguntando quais foram os principais desafios que o setor teve que enfrentar nesse ano de 2022 e você já coloca também as principais conquistas Boa tarde Adriano prazer estar aqui veja só nós tivemos diversos desafios logicamente com o clima mas começando em primeiro lugar com a área plantada nós temos ano após ano tendo uma área plantada menor o que vem logicamente com mais uma questão climática agravando a questão do abastecimento então o preço médio pago pelo consumidor tem ficado mais alto o que de certa forma acaba prejudicando o consumo pro produtor nem sempre consegue colocar esse preço mais alto no bolso porque se ele planta e tem um problema de produtividade está recebendo uma quantidade menor de produto então é um desafio o clima foi eu acho que o grande ponto a ser levado em consideração junto com a área plantada menor Marcelo sem dúvida nenhuma essa questão climática foi decisiva na interferência dessa questão da produtividade aí eu te pergunto qual é o que o produtor aprendeu durante esse ano em relação a essa questão climática qual foi o principal aprendizado em relação a isso que ele vai levar daqui pra frente pra evitar ou pelo menos pra atenuar os prejuízos provocados pelo clima dá pra se precisar isso ou não? Antes o produtor de cada 10 lavouras ele arriscava quando havia uma previsão negativa pro período vamos dizer 3, 4 vezes ele tinha um risco de acertar ainda agora existe cada vez mais uma taxa de acerto em termos macro da tendência do clima em cada região então o produtor tem visto que não dá mais pra apostar que está errada a meteorologia tem que levar em consideração os que estão sendo colocados pelos especialistas é claro que no meio de tudo isso existem novas cultivares ciclo menor uma exigência em algumas cultivares de menor irrigação então tudo isso acaba trazendo pro produtor um aprendizado também e outra que é como em qualquer outra cultura é nadar contra a corrente se todo mundo está diminuindo a área aqueles produtores que conseguem aumentar a área em uma região em que o clima tem a tendência de ser favorável tem um ganho maior não resta a menor dúvida além dessa questão climática outro fator que pesou muito na questão produtiva esse ano foi o custo de produção esses fatores devem provocar uma redução ainda maior da área plantada a partir desse ano que vem os primeiros números estimados pela CONAB apontam uma nova redução então a nossa produção per capita e é interessante a gente ter isso em conta a produção per capita está diminuindo e ela está menor do que a possível demanda per capita nós temos uma demanda de 214 milhões de brasileiros que podem ultrapassar as 3 milhões de toneladas de consumo mas estamos produzindo menos de 2 milhões e 900 cerca de 2 milhões e 800 mil toneladas então é um desafio você atender essa demanda com essa tendência uma tendência a princípio de uma área menor para o ano de 2023 você como presidente como líder do setor você está notando também que essa entrada de um novo governo nesse ano que vem agora essa mudança de gestão do país também trouxe algum tipo de temor ou cautela para o setor diversos produtores da primeira safra que já vinham buscando alternativas para a soja foram levados mais rapidamente a optar pela soja por quê? porque se existe um risco quanto a segurança física desses produtores ou a segurança até mesmo jurídica da sua posse da terra é bastante complicado se você tiver uma cultura como feijão eles entendem que soja teria uma segurança maior em virtude de existirem contratos com multinacionais então é uma percepção alguns produtores deixaram realmente uma área menor para plantio de feijão em função disso agora existem as expectativas que começam a surgir com respeito ao que o novo governo pode fazer em termos de olhar para uma cultura que não é uma commodity que é o feijão que tem a ver com a segurança nacional existem alguns acenos existem algumas ideias dos produtores do que pode vir a acontecer mas vai defender muito do que for definido entre janeiro e fevereiro para aumentar ou não o plantio da segunda safra que começa no mês de fevereiro Marcelo um dos acenos desse novo governo com o setor é a implantação de um programa para ampliar o acesso à irrigação você acredita que esse seria um estímulo que pode reverter ou pelo menos ajudar a reverter essa questão toda? Olha só o feijão é um item que ele depende muito do visual você olha o grão de feijão e dependendo de como está formado esse grão sem manchas um grão bonito você tem um maior incentivo para o consumo ou até mesmo se você tem excedentes para exportação não tem como nós imaginarmos aumentar a produção nacional de feijão atender a demanda mundial que está aumentando a cada ano sem lançar mão da irrigação do uso racional desse bem que existe na natureza da água então o bom uso da irrigação significa feijão no prato do brasileiro quanto menos entraves houver para irrigação quanto menos problemas e embates com a área ambiental nós tivermos a irrigação mais facilmente chegará o feijão no prato do brasileiro aí eu aproveito e te pergunto a possível abertura do mercado chinês para o feijão e impulsos brasileiros deve trazer um impulso também para o plantio aqui e eu te pergunto junto nessa pergunta o Brasil tem feijão suficiente para suprir o mercado interno e atender essa exportação olha esse ano e essa pergunta é muito interessante a gente esclarecer bem durante o ano de 2022 nós devemos ter reduzido talvez 50% a exportação por quê porque foi um ano em que nós tivemos um menor volume foi um ano em que valorizou aqui dentro os custos estavam mais altos a área diminuiu e nós reduzimos a nossa exportação porém dentro de um planejamento adequado é possível sim atender não somente a China num novo acordo que vem sendo costurado a pedido do lado chinês que seria um acordo fitossanitário mas atender também um país que nós já estamos atendendo que é a Índia e isso é muito bom para o produtor brasileiro e para o consumidor e é fácil de entender se o produtor tem a perspectiva de que o feijão que ele vai produzir tem um mercado somente nacional você vai confiar comigo que a tendência é reduzir a produção eu dependo do mercado aqui interno a partir do momento que você mostra para o produtor que há um mercado internacional que há um mercado na China na Índia o produtor se sente mais seguro para arriscar nos feijões também assim como ele arrisca na soja então isso é um estímulo a mais nós podemos produzir e atender a demanda chinesa e a indiana desde que nós tenhamos informações suficientes para fazer isso em tempo e eu acredito que é o que vai acontecer legal Marcelo eu estou vendo o que você está dizendo aí que isso impulsiona os produtores eu te pergunto aproveitando esse assunto também impulsiona o setor de pesquisas como é que está aí a implantação de novas variedades para atender ou buscar novos mercados externos principalmente tem sido bastante acelerado agora nos últimos 3, 4 anos nós lá em 2010, 11 quando começamos a exportação do Brasil ano a ano aumentando nós tínhamos lá em 2010 2011 2012 apenas duas cultivares de feijões que poderiam atender a demanda internacional hoje nós temos o Instituto Agronômico de Campinas o IAC a Embrapa o IDR do Paraná todos trabalhando e lançando novas variedades eu destaco a variedade de feijão mungo que não é comum aqui para o nosso consumo acredito inclusive que vai aumentar o consumo nacional que é um feijão pequenininho verdinho que se faz moiache aquele broto de salada que é muito comum lá no Oriente e na cultura oriental que está dentro do Brasil e esse feijão ele tem um ciclo de 65 dias se encaixa muito bem em alguns momentos interessantes aqui no Brasil é uma variedade que vem sendo desenvolvida pelos pesquisadores brasileiros e daí tem feijão vermelho feijão rajado eles não param de investir em novas cultivadas e variedades adaptadas ao consumo do brasileiro muitas vezes o foco é esse como é o vermelho rajado preto também tem mercado internacional e que tem um mercado nacional e internacional e os novos usos do feijão feijão está sendo usado muito como um ingrediente importante no plant based na proteína que vem das plantas então o cenário nesse sentido é bastante positivo e os produtores podem buscar essas informações que eles vão encontrar boas notícias nesse sentido também Marcelo estamos a poucos dias aí do ano de 2023 qual a mensagem que você gostaria de deixar para o produtor em relação a esse ano que está chegando aí que se tudo indica que se tirar todas as coisas ruins serão bom né será bom não tenha nenhuma dúvida nós já enfrentamos tantos desafios diferentes já enfrentamos tantos monstros ao longo da caminhada do Brasil e do agro brasileiro que nós temos como encarar 2023 sim fazendo o que nós sabemos fazer que é produzir alimentos não há país mais rico em termos de produção de alimentos do que o Brasil e isso tem muita força internamente na hora de exigir os seus direitos e também na negociação do mercado internacional vamos fazer o que nós sabemos vamos plantar vamos comercializar bem lembrando que o feijão é uma causa social além dele dá o retorno para os produtores pequenos médios e grandes ele ainda alimenta ricos e pobres sejam no Brasil ou fora dele valeu Marcelo obrigado pela sua participação desejo para você e para todo o setor um feliz ano de 2023 e o canal do Boi está sempre aberto aqui para que você traga atualizações para o mercado bora lá com o pé direito gente um abraço a todos o número de instalações de sistemas fotovoltaicos no meio rural brasileiro cresceu mais de 80% no último ano a energia solar tem baixo impacto ambiental é sustentável renovável e limpa mais informações de Graciela Caino a energia solar tem se tornado uma alternativa interessante para os produtores rurais o setor responde por mais de 13% da potência instalada no Brasil e os investimentos nas propriedades passam de um milhão e meio no campo os gastos com energia elétrica são altos e pesam significativamente no bolso dos produtores o Rio Grande do Sul está entre os três estados brasileiros com maior potência instalada de energia solar respondendo sozinho por 12% do território nacional isso de acordo com o último mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar ela vem crescendo de maneira exponencial tanto no Brasil como no estado do Rio Grande do Sul quando a gente fala especificamente do setor rural podemos dizer que hoje 12% das unidades consumidoras que geram sua própria energia aqui no estado são rurais ele fica apenas atrás da quantidade de usinas residenciais quando se fala em potência instalada esse percentual ele chega a 18% isso mostra que cada vez mais a energia solar tem um custo representativo dentro do segmento rural e gerar sua própria energia é uma alternativa para a redução desses custos para a gente ter uma ideia de quantidade até o final do ano passado tínhamos 43 mil usinas rurais aqui no estado do Rio Grande do Sul conectadas na rede até agosto desse ano esse número já ultrapassava 84 mil e até dezembro com certeza vamos ultrapassar aí a quantidade de 100 mil conexões rurais são muitas as possibilidades da utilização da energia solar no meio rural a irrigação é uma delas além de fazer a geração conectada na rede da distribuidora através do sistema de compensação de créditos também é possível sistemas desconectados da rede como por exemplo para irrigação eu posso fazer a irrigação conectado num driver conectado nas placas fotovoltaicas gerando energia durante o dia fazendo esse processo de irrigação durante o dia armazenando essa água em algum tanque algum reservatório utilizando isso para irrigação em outros horários desconectado ou conectado da rede elétrica encerra no final de 2022 o prazo para aprovação de projetos de energia solar com as regras atuais o mercado é regulado pela ANEL que através da lei 14.300 entrará em vigor dia 6 de janeiro e vai taxar o consumidor que ingressou com o processo após essa data esse ano final de 2022 está encerrando o prazo para que se faça o seu projeto dentro das regras atuais quem regula esse mercado é a ANEL e existe uma lei lei 14.300 é uma lei que está no período de vacância ela entra em vigor no dia 6 de janeiro e todo consumidor que ingressar com o projeto até o dia 6 de janeiro ele permanece na regra atual a regra atual ela não tem a taxação então é uma taxa que vai ser cobrado a partir de 6 de janeiro para consumidores que ingressarem com o projeto após essa data até essa data quem ingressar quem aprovar o projeto permanece sem a cobrança dessa taxa até 2045 e essa taxa ela é expressiva ela é gradativa anualmente a partir de 2023 chegando até 2030 em 28% de taxa então é um mercado que vai passar por uma mudança significativa por isso que aumentou de forma muito grande a procura por esse tipo de investimento porque o período está se esgotando para permanecer na regra atual de Cruzalta Rio Grande do Sul Graciela Caíno após um ano muito desafiador o setor de hortifrutis tem boas perspectivas para 2023 quem traz as informações é Gustavo D'Angelo altos custos de produção clima atípico e a pandemia do coronavírus não impulsionaram os investimentos nos produtos de hortifrutis no país neste ano todos esses fatores resultaram ainda em preços altos dos alimentos ao longo de 2022 mas para 2023 de acordo com o levantamento do CPEA a perspectiva é de queda nos custos de produção cenário que atrelado a maiores investimentos pode resultar em preços mais atrativos ao consumidor dados do CPEA apontam que o setor de hortaliças deve fechar este ano acima de 2020 e 2021 uma recuperação de mais de 3% de área o que compensaria parte das perdas aos produtores verificadas nos períodos mais críticos da pandemia para 2023 a projeção indica ainda recuperação do setor de frutas influenciada pelo aumento na área de mamão e melancia que são as culturas que mais reduziram os investimentos nos últimos anos para as outras frutas a estimativa inicial é de estabilidade de Aracatuba São Paulo Gustavo D'Angelo Olá eu sou o agronegócio em 2022 fui responsável por muitas boas notícias recordes de produção força na exportação peso pesado na balança comercial e na geração de empregos mostrei a capacidade de nosso país e despertei ainda mais em todo brasileiro o espírito de lutar por um Brasil cada vez melhor mas não é pra falar de números que eu estou aqui é pra falar do quanto me preocupo com você cuido da sua saúde alimentação transporte e até da sua aparência enfim em tudo que você precisa lá estou eu o agronegócio inclusive nas festas onde tem comemoração tem agro e é esta força que transforma que alimenta nações e que move a economia de todo o país que eu desejo que esteja presente nos 365 dias do ano de 2023 comemora este novo ciclo com a certeza de que não paramos para que você possa continuar sempre boas festas e feliz ano novo SBA ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente 5 horas e perdão 6 horas e 57 minutos depois do intervalo comercial tem a previsão do tempo mercado financeiro e as cotações da pecuária de corte nesta quarta-feira agora a previsão do tempo com a Júlia Marques Olá Zaidan e olá a todos que nos acompanham nesta quinta-feira o sol é que predomina na maior parte da região sulista só a previsão de chuva para o norte do Paraná na próxima semana a partir ali do dia 2 de janeiro os temporais devem aumentar na região principalmente para quem mora no centro-norte do Paraná com acumulados próximos aos 70 milímetros no centro-oeste a formação das acas favorece a chuvarada frequente no sul de Mato Grosso e Goiás também no norte de Mato Grosso do Sul muita instabilidade e temporais nestas áreas tempo firme só mesmo para quem mora ali no extremo sul do estado sul-matogrossense e olha só Zaidan neste mapa conseguimos ver que a disponibilidade de água no solo ali no oeste de Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso ainda está baixa algumas regiões inclusive com apenas 20% da umidade no norte o destaque também é as acas que atua deixando o tempo instável em boa parte do Pará Amapá e algumas áreas ali do Amazonas já o estado de Roraima fica um pouco mais seco no início de janeiro ao contrário de todas as outras regiões do Brasil o norte deve receber precipitações com menor intensidade indo agora para o sudeste por lá um aumento das precipitações no Triângulo e sul de Minas Gerais também no norte e nordeste de São Paulo e no Rio de Janeiro nas demais localidades predomínio de tempo firme aqui pelo gráfico por exemplo podemos ver que a chuva cai em praticamente todos os próximos 15 dias na região de socorro em São Paulo os volumes podem passar aí fácil dos 230 milímetros o que representa quase toda a precipitação do mês de dezembro na região nordestina muita variação de nuvens no litoral do Pernambuco Alagoas e Sergipe com chuva a qualquer momento nas demais áreas bastante sol e pouca chuva já na outra semana o padrão muda e a chuvarada fica mais abrangente a região do Mato Piba deve receber 70 milímetros em um período de 5 dias Zaidan esses foram os destaques de hoje amanhã eu volto com mais previsão Obrigado Julian até amanhã 7 horas mais 1 minuto mercado financeiro dólar comercial fechou a sessão desta quarta-feira com queda leve de 0,6% 5 reais 25 centavos mais 5 e o índice Bovespa principal índice de referência de negócios com ações na B3 a Bolsa de São Paulo fecha com uma alta importante de mais de 1,5% acima dos 110 mil pontos agora as informações da pecuária de corte começando com as cotações apuradas hoje pela Scott Consultoria praticamente nenhuma alteração semana de poucos negócios segundo a Scott Consultoria você vê na tela números à vista com descontos e não estão aí os pagamentos por lotes especiais nem as bonificações na região sudeste nenhuma alteração em relação a ontem Barreto Saracatuba as praças de Minas Gerais Rio de Janeiro e Espírito Santo vamos para a região sul também dia de estabilidade sem nenhuma alteração nos preços no noroeste do Paraná oeste de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e também em Pelotas na Praça Gaúcha quilo vivo no Rio Grande do Sul quilo do animal vivo R$ 8,95 preço à vista em Goiás na capital Goiânia o preço se manteve em R$ 266 por arroba no sul de Goiás uma queda de R$ 1 por arroba arroba que veio a R$ 269 em Mato Grosso do Sul apenas na capital Campo Grande é que tivemos mudança uma alta de R$ 2 por arroba arroba que subiu para R$ 258 também à vista em Mato Grosso cenário de estabilidade mantido na capital na capital e nas regiões Norte Sudeste e Sudoeste mesmo cenário na região Nordeste do país em Alagoas você vai ver já já Alagoas nas duas praças da Bahia regiões Oeste e Sul e também no Oeste do Maranhão preço da arroba se manteve nesta quarta-feira segundo a Scott Consultoria na região Norte do país a que mais alterações teve nesta quarta-feira no Acre preço estável Redenção no Pará também em Marabá no Pará R$ 1 de alta na Arroba que subiu para R$ 254 Paragominas preço estável assim como no Sudeste de Rondônia as duas praças do Tocantins Sul e Norte tiveram cada uma alta de R$ 3 por arroba no Sul R$ 261 e no Norte R$ 259 por arroba são números apurados pela Esporte Consultoria temos também o indicador de boi da Tagro o antigo balizador de preço do boi gordo GPB da Tagro na tela números à vista com a variação de preço mínimo a máximo a média ponderada dos últimos três dias e a variação importante sempre lembrar que o indicador de boi da Tagro é alimentado das informações passadas por quem faz negócio nas praças pecuaristas e a indústria segundo o analista de boi da Tagro Vitório Amoroso Neto volume de negócios celebrados abaixo da média diária esse volume baixo é que caracteriza o mercado balcão do boi gordo nesta quarta-feira no fechamento do dia predominância de desvalorização nas principais praças monitoradas pelo indicador da Tagro vamos pegar a praça de referência que é São Paulo está em verde na sua tela o pecuarista informou a variação de negócios entre R$ 277 e R$ 300 com a média ponderada em R$ 286 e R$ 32 por arroba no dia uma queda próxima de 3% é o que mostra o indicador de boi da Tagro Vale ressaltar que a mínima para São Paulo teve uma queda de R$ 3 por arroba então a arroba caiu para R$ 277 na comparação com esta terça-feira o ágil do boi terminado o boi gordo direcionado às exportações está em R$ 18,29 por arroba quer dizer São Paulo tem na máxima dos negócios o ágil para o boi China com o preço da arroba mais o ágil de R$ 18,29 esse ágil essa bonificação tem uma perda diária de R$ 1,89 por arroba vamos ver Goiás Goiás, Mato Grosso Mato Grosso do Sul e Minas Gerais o preço da arroba teve perda hoje com cerca de 0,44% na média dos estados então vamos só pegar Minas Gerais Minas Gerais você tem a variação de R$ 270 a R$ 280 por arroba média R$ 278 queda de 0,06% nas demais praças movimento de pequena valorização no Pará vamos ver o Pará como é que ficou hoje de R$ 240 a R$ 260 0,02% de alta com média em R$ 253,78 Rondônia também teve alta uma alta um pouco maior 0,33% com a média em R$ 245,93 por arroba Rondônia portanto com essa alta importante Tocantins também alta hoje alta de 0,07% com a média em R$ 262,70 e na Bahia Bahia abrindo a tela também uma alta de 0,02% com a máxima de negócios em R$ 300 repare que na Bahia negócios máximos em R$ 300 a mesma máxima de preço em São Paulo portanto Bahia com São Paulo na máxima o mesmo valor da rouba R$ 300 a média na Bahia R$ 293,23 pode voltar para cá porque ainda tem uma informação do indicador de boi da Tagro a escala de abates a escala média de abates no Brasil no Brasil chegou em 7,75 dias corridos 7,75 dias corridos praticamente a mesma de ontem mas um encurtamento de 0,3 dia corrido em relação a esta terça-feira informações do indicador de boi da Tagro 7 e 9 temos também o indicador Exalc B3 que é formado em São Paulo hoje o indicador de boi gordo Exalc B3 fechou com 0,65% de alta arroba R$ 288,45 fechando dezembro com neste momento uma alta acumulada de 1,25% Contrato futuro de boi gordo negociado hoje na Bolsa em São Paulo Contrato para janeiro R$ 289,45 por arroba quase 0,5% de queda neste contrato hoje e para fevereiro o contrato futuro de boi gordo fecha com 0,41% de queda R$ 291,05 em Mato Grosso do Sul o indicador de preço do bezerro Exalc B3 fechou com 0,27% de queda R$ 2.492,30 o bezerro Nelore de até 12 meses de idade no mês uma alta acumulada de 3,82% milho em Campinas o indicador de preço Exalc fechou com a saca de 60 quilos em R$ 86,42 queda de 0,22% no mês ainda uma alta acumulada de 0,26% temos também o indicador de milho da Bolsa Brasileira de Mercadorias hoje em Maracajú preço estável o indicador estável R$ 74,00 a saca de 60 quilos nos últimos 30 dias alta na saca acumulada de 4,23% O frango congelado em São Paulo teve hoje indicador CPEA com queda de 1,29% R$ 7,63 o quilo quase 3,5% de queda acumulada no mês e o indicador de preço do suíno animal vivo em Santa Catarina hoje estável R$ 7,18 o quilo do animal vivo no mês numa alta acumulada superior a 10% Mas Pecuária termina aqui muito obrigado pela sua companhia sua audiência o programa volta amanhã às 10 para 5 no horário de Brasília fique agora com o programa Terra Pecuária abona abona Tchau.